De dia meu bem, de noite também Amor, eu estou sempre a te esperar E eu te digo, enquanto você está aí do outro lado Que eu preciso tanto do seu corpo Que eu sinto falta do seu gosto E eu não tô nem aí Se você tem uma má reputação Pois eu estou entregue à emoção Não resisti à tentação Meus amigos falam até demais Eu não quero escutar O que eu quero é trabalhar De dia meu bem, de noite também Amor, eu estou sempre a te esperar De dia meu bem, de noite também Andando lado a lado eu estou, baby, a te esperar E eu te digo, enquanto você está aí do outro lado Que eu preciso tanto do seu corpo Que eu sinto falta do seu gosto E eu não tô nem aí Se você tem uma má reputação Pois eu estou entregue à emoção Não resisti à tentação Oh não Meus amigos falam até demais Eu não quero escutar Eu não quero escutar O que eu quero é te amar De dia meu bem, de noite também Amor, eu estou sempre a te esperar De dia meu bem, de noite também Andando lado a lado eu estou, baby, a te esperar Lado a lado é como eu estou Quando você se foi, você me deixou amor Lado a lado é como estou andando Esperando você voltar aqui, amor Meus amigos falam até demais Eu não quero escutar O que eu quero é te amar De dia meu bem, de noite também Andando lado a lado eu estou, baby, a te esperar De dia meu bem, de noite também De noite também Andando lado a lado eu estou, baby, a te esperar Lado a lado é como eu estou Quando você se foi, você me deixou amor Lado a lado é como estou andando Esperando você voltar aqui, amor Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo! E aí E aí E aí E aí E aí